Música Muito bem amigo do programa Brasil Consciência, a gente está aqui do lado desse cenário paradisíaco no Rio Guamá, dentro da Universidade Federal do Pará, onde estão acontecendo os eventos da 76ª edição da reunião anual da SBPC e a gente mostra para vocês como foram as primeiras movimentações, incluindo a abertura e a conferência com a ministra de Ciência e Tecnologia que anunciou 500 milhões em investimento para pesquisa na Amazônia. Música A abertura aconteceu no histórico Teatro da Paz, na Praça da República. O prédio, projetado pelo engenheiro pernambucano José Tibúcio Pereira Magalhães, é um capítulo à parte na história da cidade. Construído no estilo neoclássico em 1878, o teatro é símbolo do período auro da exploração da borracha na Amazônia e foi o primeiro teatro de ópera da região. Música É um esforço enorme, sabe? É um investimento de um ano, mais ou menos, a gente está vindo aqui, trabalhando com a equipe local, a SBPC e a Universidade Federal do Pará e o esforço é da gente, a gente costuma dizer que a nossa reunião é bem sucedida se a gente tem um enorme público. Então, esse é o maior desafio, é trazer as pessoas para a ciência, atrair as pessoas para esse primeiro contato com a ciência, tirar esse preconceito, às vezes, ou esse medo, né? Que há, não, a ciência é uma coisa de cientistas, não é coisa para a gente. Então, é muito importante que as pessoas venham, que participem de todas as atividades de divulgação científica, que discutam ciência, porque haverá mais de 90 conferências, sabe? Mais de 90 mesas redondas, virtuais e presenciais, com os maiores líderes, tomadores de decisão, né? De políticas de ciência e tecnologia e de assuntos variados. A pessoa pode querer o que é buraco negro, por exemplo. Ela pode assistir uma das palestras como um dos maiores especialistas do Brasil. Música Durante seu pronunciamento no evento, a ministra Luciana Santos citou institutos e trabalhos realizados pela base do SintiCT. Duas outras conquistas foram estratégicas. Uma delas é a recomposição integral do Fundo Nacional do Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que contou o ano passado com 10 bilhões de reais, que nós tivemos que, em oito meses, aplicar esses investimentos. E quero dizer a vocês que isso representou a quantidade de investimentos dos últimos quatro anos no nosso país, revelando o compromisso, a celeridade, como nós fizemos esses investimentos, sempre pautado por uma consulta coletiva, porque através do Conselho do Fundo Nacional do Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, e todos nos dez programas que foram decididos coletivamente pela comunidade acadêmica e científica. Graças ao recurso do fundo, também poderemos levar à frente, nos próximos anos, iniciativas com o desenvolvimento do satélite Cibers 6, que é a parceria com a China que vai revolucionar cada vez mais a forma como fazemos o monitoramento dos nossos biomas, em especial da Amazônia. Aliás, quero dizer a vocês que, na semana passada, eu e a ministra Marina Silva fizemos um novo anúncio do DT e PRODES, e nós anunciamos, em alto e bom som, mais uma queda no desmatamento da Amazônia. Nós estamos enfrentando, por determinação do presidente Lula, e podemos comemorar que o desmatamento está em queda na Amazônia, e nós vamos persistir nesse caminho. Tanto o Cibers, como o reator multipropósito brasileiro, que tem como objetivo garantir a autonomia do país na produção de radiosóticos para o uso da medicina nuclear, o Laboratório Nacional de Contenção Biológica, o NB4, que o presidente Lula fez questão de lançar a Pedra Fundamental, a semana passada, lá no CNPEN, que será o primeiro da América Latina e o único no mundo acoplado a um acelerador de luz síndrome contra o nosso Sirius. A ministra também se comprometeu com um pacote de 300 milhões em investimentos na infraestrutura de pesquisa da região, além de celebrar a vitória da esquerda sobre a extrema-direita na eleição francesa. Também estamos investindo na implementação, na implantação de 28 infovias, que somam 40 mil quilômetros de fibra ótica por todo o país, dando continuidade a esse projeto estruturante da RNP, exatamente com o objetivo de expandir o acesso à qualidade da internet nas atividades de educação e pesquisa no país. Também no aprimoramento do sistema de monitoramento de risco e desastre natural no nosso SEMADEM. Nós sabemos bem que essa junção de uma ausência de desenvolvimento que levou a aderçamento das cidades e que faz com que o povo brasileiro conviva nos centros urbanos, 80% da sua população, associada aos eventos extremos, que causa os desastres e a situação que nós vivenciamos no Rio Grande do Sul, que mais uma vez o governo se faz presente, prestar solidariedade a toda a população do Rio Grande do Sul e para isso nós estamos também tomando medidas como é ampliar a cobertura do SEMADEM, que está dentro do plano de aceleração do crescimento, que junto com o INPE tem oferecido a melhor ciência para que as políticas de adaptação e mitigação dos impactos da imunância do clima esteja posto e esse, portanto, está nas nossas prioridades. Obrigada, e eu não poderia deixar de pedir uma licença aqui, mas eu não posso deixar de dizer da minha alegria de que no país da Comuna de Paris do século XIX, hoje eles, os franceses e francesas, mais uma vez, refutaram a extrema-direita e revigoraram as palavras de ordem, liberdade, igualdade e fraternidade ainda do século XVIII. Um grande abaixo para vocês, firme na luta. Ministro, a sua segunda participação na SBPC, como é que a senhora avalia de um ano para o outro, como é que está a pasta e a ciência do Brasil depois desse período? E essa menção que a senhora fez aí, a vitória da esquerda derrotando a extrema-direita na França, essa era uma coisa que a senhora estava acompanhando? Primeiro, estou muito feliz por mais uma vez estar aqui na SBPC, essa que é um imposto de congraçamento, de debate de ideias, e que atlete a capacidade de mobilização da academia e da ciência em torno dos desafios brasileiros. Então, faz parte da nossa agenda poder estar na reunião da SBPC pela capacidade de formulação, inclusive para a política pública que eu tenho a responsabilidade de conduzir no Brasil. E segundo, de um ano para cá, foi a capacidade que teve da execução do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. O presidente Lula tomou a decisão no ano passado de recompor integralmente, e isso salvou o fomento da ciência e tecnologia no Brasil. São oito projetos que estão no plano de aceleração do crescimento, além da NIB, que são estruturantes para que a gente possa retomar o crescimento, garantir a inclusão e desenvolver o país em novas bases tecnológicas e sustentáveis através desse desafio da transição energética, da transformação digital. E a coincidência é que, em pleno domingo, nós tivemos essa vitória espetacular de virada na França, porque o povo francês refutou a extrema-direita numa vitória que eu considero simbólica para o mundo, não só para a França, mas para o mundo, revelando que nós precisamos, mais do que nunca, essa ameaça da extrema-direita é algo que traz impactos muito negativos para qualquer nação. E por isso mesmo que eu fiz questão de registrar numa entidade que é pautada historicamente pela democracia. Dos projetos que a senhora citou em andamento no seu discurso, só um não era lá da nossa base da ciência e tecnologia do Vale do Paraíba, do setor aeroespacial, que era o Sirius. A senhora falou do Sibris, a senhora falou do supercomputador, do Semadem. Há uma atenção melhor do Ministério agora para essa área? Porque anteriormente o INPE foi muito combatido, muito criticado. Existia um período em que a entidade, os cientistas, sofreram um certo cerceamento daquilo que eles faziam. Como é que a senhora vê essa questão e qual é a importância que a senhora vê para a nossa base, o nosso cluster tecnológico de São José dos Campos? Primeiro que nós vemos um tempo terrível. Todo governo autoritário é primo e irmão do obscurantismo. E o que nós vimos foi a negação das evidências científicas. Um chefe de Estado que se dirigia de costas para a ciência brasileira. Seja no desmatamento, seja na Covid, nós assistimos a esse tipo de atitude, de negação. Até mesmo a vacina que nós tivemos que retomar, esse debate, junto à população brasileira, que infelizmente retrocedemos tanto nesse debate que voltou a poloemielite e o sarampo, que eram doenças que nós tínhamos virado da história brasileira. Então, é nefasta essa atitude e a gente, mais do que nunca, tem que buscar as evidências científicas. Muitos pesquisadores foram perseguidos. Alguns, inclusive, foram retirados. O mérito científico, por exemplo, da Bezaquem e do Marcos, porque o Marcos mostrou as evidências da ineficácia da cloroquina. Então, ou o Ricardo Galvão, que era presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que também foi demitido pelo fato de ele mostrar a verdade, que não existia enfrentamento ao desmatamento dos biomas e da floresta brasileira. Então, esse resgate é muito importante. O INPE tem um papel fundamental, porque é a instituição que exatamente ao longo dessa história toda conseguiu desenvolver conjuntamente com várias instituições do Brasil a capacidade de desenvolver satélites. Isso não é qualquer feito e nós estamos resgatando essa capacidade instalada no Brasil. O Proinfra, por exemplo, é uma das intervenções que está no PAC. Exatamente, a recuperação e a expansão da infraestrutura. E, a semana passada, nós tivemos o lançamento da Pedra Fundamental do NB4 com a presença do presidente Lula, que vai ser uma infraestrutura de pesquisa singular e a única no mundo que vai ligar luz secreto ao NB4. Então, são conquistas muito importantes que eu não tenho dúvida com os compromissos que o presidente Lula tem. A convicção que move o presidente é que a gente vai aprofundar ainda mais essas mudanças de fomentar a ciência e tecnologia a serviço dos desafios do povo brasileiro. Muito obrigado. No dia seguinte, na conferência de abertura do evento, a ministra anunciou o pacote de R$ 500 milhões para a região e detalhou os investimentos. Dá consequências para essa situação. Então, tudo isso, tenho a satisfação de trazer duas notícias. Quero anunciar aqui algumas ações dentro dos programas ProAmazônia e Segurança Alimentar e Erradicação da Fome, que são investimentos de quase R$ 500 bilhões para cá, para a Amazônia. Esse debate sobre o nato da fome, a reeducação da fome, é uma das prioridades do presidente Lula, por isso mesmo que está entre os nossos dez programas do Fundo Nacional de Medicina e Tecnologia, em parceria com o MAPA, em parceria com o Ministério da Agricultura e Familiar, em que nós tivemos, no ano passado, dos 32 bilhões de brasileiros que estavam na coalição que tinham voltado à condição de fome no Brasil, o presidente Lula, em um ano, conseguiu fazer esse fente extraordinário de quase 25 bilhões de brasileiros saíram dessa condição. Isso é mais uma demonstração desse compromisso tão básico e tão essencial, mas que nem todos têm essa preocupação e assim fizeram os dois anos atrás. Quando estará distribuindo esse valor? Desses 500 milhões. Do Fundo Nacional de Medicina e Tecnologia, estamos destilando quase total, desse total, 160 bilhões de reais para apoiar a infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica na região amazônica, dentro do Pro-Amazônia. São verbas voltadas para a recuperação, atualização e criação de laboratórios, acertos científicos, históricos, estruturais e coleções biológicas. Dentro desses 160 milhões, 110 milhões serão para apoiar projetos dessas linhas, com prioridade para a proposta de fora das capitais dos estados amazônicos. Além desse recurso do FNDCT, temos mais 10 milhões para salvaguardar os acervos de programas de coleção científicos e biológicas do INPA, onde iremos construir um novo herbário para abrigar os maiores coleções das plantas da Amazônia. Fizemos assim também com o Museu Emílio Guelda, que estava ali na instalação. De calamidade, desde o ano passado, uma das primeiras providências foi fazer o investimento de 10 milhões em terras. Outros 20 milhões para a manutenção, reforma, a construção do espaço do museu, desde o ano passado. Mais 20 milhões para ajudar na construção do Museu das Amazonas aqui em Bebem, para aquilo que será lançado hoje à tarde, será ali nas docas. A nossa intenção é que até a COP30, esse museu já pode estar pronto e nós vamos cantar em um ecossistema para poder garantir, não ter uso, na altura da demonstração do significado da riqueza para a nossa biodiversidade. Ainda no bojo do ProAmazônia, estamos aportando outros 150 bilhões para o projeto de inovação das empresas nas áreas de bioeconomia. Cidades sustentáveis, descartorização dos processos tradutivos, transformação digital, economia digital, restauração clorestal, transporte e monitoramento ambiental. E, por fim, estamos anunciando dois editais do Programa de Segurança Alimentar e Reducação da Fome, que sumam R$ 184,12 bilhões e que serão lançados para o desenvolvimento de soluções tecnológicas para cadeias socioprodutivas de bioeconomia e sistemas agroalimentares. Uma das chamadas é voltada para as instituições de ciência, tecnologias e CTEs e outra chamada a compreender as empresas brasileiras, públicas ou privadas. O objetivo é levar projetos que promovam solução de envergarmos científicos e tecnológicas, enfrentados na estruturação e fortalecimento das cadeias socioprodutivas baseadas na biodiversidade brasileira, desenvolvendo produtos, processos, tecnologias e serviços de modo a agregar e instar valor junto aos erros iniciais das cadeias produtivas e sistemas agroalimentares, porque o que queremos é melhorar a qualidade de vida das populações, promovendo a inclusão e o aumento da eficiência para outros. E, assim, estamos reafirmando o compromisso do MCTI em produzir mais conhecimento científico, mais inovação e usar nossas melhores capacidades para o enfrentamento dos desafios contemporâneos e para a construção de um futuro melhor para o Brasil e para o mundo. E isso passa necessariamente pela Amazônia. Além das conferências e debates sobre o futuro da ciência do Brasil, a SBPC também reúne uma série de eventos e exposições paralelas. Uma delas é a SBPC Jovem, que aqui no Pará teve uma estrutura monstruosa com a participação de destaque do SINCT. Conheça um pouco do stand que o Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Ciência e Tecnologia do Setor Espacial trouxe aqui para o Pará. O stand do SINCT-CT tem sido uma das grandes atrações para o público que visita a 76ª edição da reunião anual da SBPC no pavilhão dedicado ao público jovem, a chamada SBPC Jovem. Lá onde a gente está falando um pouquinho da importância da Amazônia, da floresta em pé para a economia da região, dos povos originários e de todo o país. Na verdade, né? Desfrutar dessa maravilha que é a floresta e de tudo que ela pode nos dar sem que a gente precise acabar com ela. A iniciativa é parte do projeto Vivo da Floresta que está sendo desenvolvido na SBPC deste ano com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Alencar Santana distribuídos por meio da empresa Softtex. E aqui então a gente tem um metaverso onde as pessoas podem fazer um passeio virtual pela floresta com esses órgãos especiais. Temos também um quebra-cabeça onde os jovens e as crianças vão montando um quebra-cabeça que é uma feição aqui da nossa floresta dentro de todo esse ambiente e também o caricaturista que vai fazer então uma caricatura das pessoas que vêm aqui. A tecnologia disponibilizada pelo sindicato tem provocado encantamento em alguns visitantes principalmente entre aqueles que jamais tiveram acesso a ela. Você estuda em qual escola? Bosque. Escola Bosque. Que série que você está? Sétimo. Legal. Você já tinha usado um óculos daquele de realidade virtual? Não, é a primeira vez. Primeira vez? O que você achou? Muito bom. Muito bom? O que você fez lá na realidade virtual? Eu fui vetor as florestas, as casas, andei no barco. Nós viemos na caravana lá do Tocantins, muito longe daqui, inclusive, para a gente se conhecer o evento porque é a nossa primeira vez aqui e a maioria foi ganhadores de premiações da GIS, do Tocantins, etc. aí viemos para conhecer e estou achando muito legal, inclusive. Legal. E o que você achou aí da sua caricatura que você fez aqui no estande do CineCT? Ah, eu adorei. Fiquei muito parecida. Você mais gostou aqui, foi isso? Sim, amei. Achei muito diferente, inclusive, ela é muito boa, desenhista. Aproveito. A atração tem recebido visitas ilustres como a do FISI e ex-ministro de Ciência e Tecnologia Sérgio Rezende que recebeu, inclusive, o certificado de participação do projeto Vivo na Floresta. A gente, foi um ótimo estande, muito adequado a uma reunião da SPTC em Belém porque mostra, exalta a Amazônia e mostra a importância da ciência, da tecnologia, dos institutos do Ministério que estão na Amazônia para a preservação desse bem muito importante que o Brasil tem e utilização responsável e preservação, principalmente. Muito bom. Obrigado. O estande do CineCT na SBPC Jovem ficará aberto até o próximo sábado. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente mostra a entrevista com o presidente da Agência Espacial Brasileira sobre o futuro do VLM e dos programas de satélites do país. Um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente está falando aqui de dentro da ExpoTec, dentro da ExpoTec 2024 SBPC em Belém. Eu quero pedir desculpas a você pela evidente sudorese. Nós estamos num esforço de reportagem aqui. A estrutura disponibilizada pela Universidade Federal é fantástica, mas, infelizmente, nós temos a questão climática. O tempo está, assim, espetacular para se banhar no rio, mas não para você ficar dentro de uma tenda de plástico com grande dificuldade de ventilação. Mas, mesmo assim, a feira está acontecendo e estão presentes aqui a Agência Espacial Brasileira e o INPE aqui do lado. E a gente vai conversar com o presidente da Agência Espacial Brasileira, com o Márcio Chamon, mais uma vez, que gentilmente nos atende. Chamon, obrigado por você ter atendido a gente. E eu quero conversar essa entrevista pela pergunta do momento. Está todo mundo falando. A gente conseguiu a confirmação da aeronáutica. Adiaram o teste com o motor S50 que aconteceria agora em junho para 2025. E até é engraçado que eu fiz uma entrevista recente com o responsável pelo setor de lançamentos e naquela entrevista eu pergunto para ele se dá para levar esse cronograma a sério e ele diz não, não dá. E aí agora a gente tem mais um adiamento. É verdade. A gente vai ter esse foguete um dia? Sim, nós vamos ter esse foguete um dia. Eu não quero fazer a comparação porque não é a mesma coisa, mas eu gostaria de lembrar a todo mundo que nós temos um excepcional satélite em órbita hoje chamado Amazônia 1 com imagens excelentes. É o satélite que nós consultamos todos os dias para verificar alertas de desmatamento. O DETER é feito com Amazônia 1 e você sabe ele levou 20 anos para ser feito. Não é um bom exemplo? Não, eu não gostaria de repetir isso. Mas os esforços iniciais com aquilo que a gente tem de recursos, de pessoal é o que deu para fazer. nosso pessoal é excepcional. Você sabe disso. Os recursos precisam, eles caem à medida que der e aí a gente vai fazendo mas avança. Não há recuos propriamente dito. A gente avança devagar. Não vou chamar isso de um bom exemplo, mas são coisas que a gente conseguiu fazer. A repetição é muito mais fácil. Isso é bem conhecido. E eu gostaria de lembrar que na parte de satélites já te respondo a sua pergunta. na parte de satélites nós somos bastante bem sucedidos. Nós temos vários satélites em órbita. Nós temos muito poucas falhas de satélites. Eu lembro, talvez, o SACI que teve, houve um problema mas ele foi colocado em órbita. Mas teve problemas de abertura de painéis, problema do computador. Eu lembro o caso do Ciber-3 acho que todo mundo sabe disso. O satélite não falhou mas houve uma falha no lançamento. São coisas que acontecem. Mas de uma forma geral nós somos muito bem sucedidos. E à medida que a gente avança e é bem sucedido o passo seguinte fica mais fácil. Você tem mais confiança, você tem mais competência. Funciona exatamente do mesmo jeito na parte de foguetes. nós não estamos recuando. Adiamos o lançamento do tiro do S-50 para 2025. Nós não adiamos Cinedine. Nós não adiamos para 2030. Nós adiamos para 2025. É uma boa coisa? Não. Todo mundo gostaria aeronáutica em primeiro lugar que isso acontecesse este ano. Não vai acontecer mas nós vamos fazer em 2025. O que que faltou? nós precisamos ter certeza de que as coisas vão funcionar na primeira vez. Nem sempre é possível mas nós tentamos garantir isso melhor da melhor maneira possível. Por quê? Pega o exemplo da SpaceX que todo mundo gosta de falar. Todo mundo gosta de falar do Elon Musk bem e mal. A empresa ela teve sucesso no seu lançamento o Falcon 1 primeiro que já está abandonado agora já está superado no quarto lançamento eles falharam três vezes e no quarto lançamento ninguém queria colocar um satélite mesmo de graça a bordo. Eles lançaram um lixo espacial porque é difícil fazer. Como os nossos recursos são mais limitados e a gente sabe disso sejamos honestos não tem mina na África para tirar dinheiro então como os nossos orçamentos são limitados a gente procura fazer o mais seguro possível no sentido de não ter que repetir muitas vezes a experiência. Aquilo que é louvado nos Estados Unidos e em países da Europa você tentou falhou mas conseguiu avançar aqui no Brasil infelizmente e é a nossa cultura é desse jeito se falhar um tiro se falhar um lançamento você perde credibilidade você perde todo o esforço que você fez não há aquela compreensão de que o erro é frutível vai mudar isso daí com o tempo mas nós precisamos ganhar essa confiança é bom ter adiado para 2025 não do ponto de vista resultados todo mundo quer resultado o mais cedo possível do ponto de vista de ganhar segurança e confiança sim foi necessário e eu acho que foi bom agora agora até que ponto a situação a situação da Ave Brás interfere nisso porque há três meses quando vocês ainda tinham o pornograma a situação era a mesma né até que ponto a aeronáutica chega nesse momento e fala assim não vai dar porque a Ave Brás continua nessa situação a possível venda da Ave Brás interfere nisso quer dizer nosso foguete vai estar na mão de uma empresa eu entendi do ponto de vista do tiro do S50 não os motores que a Ave Brás deveria entregar estão sendo entregues não é certo então nesse ponto de vista não do ponto de vista de futuro claro que faz diferença porque é o nosso fornecedor é aquele que nós desenvolvemos existe capacidade interna no Instituto de Aeronáutica e Espaço no IAE para fazer isso mas se você fizer isso na iniciativa privada você expande o programa que é o que todo mundo quer então duas respostas para você não a situação da Ave Brás não está interferindo nisso daí são outras razões são as razões mais internas ao programa espacial essa questão da segurança da confiabilidade e sim há uma preocupação com a situação da Ave Brás ninguém gostaria de perder um fornecedor do tamanho da Ave Brás e embora seja do jogo desse sistema capitalista liberal que a gente tem é do jogo eu não sou contra empresas muitas vezes são adquiridas por empresas estrangeiras eu não gostaria que isso acontecesse com a Ave Brás eu preferia que isso tivesse uma consistência nacional é certo mas nós temos exemplos de empresas no Brasil que funcionam bem que prestam bons serviços que tem engenheiros e laboratórios no país portanto geram tecnologia e geram empregos aqui e que são de propriedade estrangeira a gente sabe disso não é a melhor solução possível mas ela não é catastrófica nós conseguimos sobreviver com isso o que eu espero da Ave Brás eu gostaria de uma solução nacional para a Ave Brás se ela for possível ótimo senão eu não acredito que nós estejamos perdendo capacidade eu acho que nós estamos diminuindo a disponibilidade talvez no futuro mas nós não vamos perder a capacidade eu ia encerrar essa questão mas só para ficar bem claro a informação transmitida via assessoria é de que era uma questão da Ave Brás você está desautorizando essa informação era uma incerteza mas não é isso a Ave Brás é uma incerteza e conta no processo mas eu acredito que o afastamento do prazo a dilação desse prazo para 2025 tem mais a ver com as questões de confiabilidade e com as questões de certeza de que as coisas vão funcionar isso tem a ver com dinheiro? não dinheiro sempre falta mas não é a questão de dinheiro não nós conseguimos fazer isso com os recursos que existem hoje que são poucos a gente sabe os números do programa espacial são conhecidos são públicos a gente sabe disso daí eu não acredito que seja só uma questão de dinheiro se você olhar para a situação da UCA que é a usina de Coronel Abner que produz combustível a usina que produz combustível ela precisa de um investimento para continuar tendo a sua capacidade o próprio VLM precisa de um investimento que não é muito grande é da ordem de 120 130 milhões de reais precisa de investimento que hoje nós não dispomos está pedido no próximo orçamento então há questões de dinheiro? sim financiamento faz toda a diferença é isso que está segurando? não eu acho que não eu acho que o que está segurando o tiro é as garantias que nós gostaríamos de ter de que essa coisa vai ser bem sucedida isso passa um pouco pela Vibras? passa um pouco pela Vibras sim mas eu não diria que a responsabilidade é total da Vibras eu diria que é muito mais essa tentativa de nos garantirmos para acertar logo na primeira o problema do tiro não foi dinheiro mas se o tiro tivesse sido dado para seguir o programa precisaria desse dinheiro? precisaria do dinheiro aí agora eu vou precisar do dinheiro porque o plano que é conhecido há muito tempo é fazer os tiros do motor o S50 é um motor ele não é um satélite não é um foguete é um motor feito o tiro ganhada a confiança no motor você monta o VS50 um veículo baseado nesse motor que não é um veículo para satélite ainda é um veículo para experimentos de microgravidade suborbital mas que é eu sempre tenho dito isso ele tem dupla finalidade ele tem a finalidade em si é um veículo suborbital nós temos um excepcional o VSB30 que é muito valorizado inclusive no exterior e esse vai ser a evolução do VSB30 para microgravidade e ele é essa é a segunda perna o passo para o VLM tendo funcionado o S50 motor eu monto o veículo do S50 o VS50 suborbital e em seguida eu monto o VLM aí sim com capacidade para colocar um satélite em ordem esse é o plano ou seja o que nós estamos falando aqui é do acesso ao espaço do Brasil acesso ao espaço ainda não tem acesso ao espaço exato a gente tem um outro programa de acesso ao espaço que é o veículo lançador de pequeno porto o VLPP e recentemente a SENIC divulgou que eles fizeram uma revisão do projeto para o entusiasta do programa para quem torce para o programa mas que não tem conhecimento específico que incluam nessa categoria tudo bem para que serve essa revisão do projeto e para que se anuncia isso como uma etapa tão importante que poderia ser feito de repente interna corpus bom se você olhar particularmente a área de satélites e procurar publicações internacionais sobre o assunto a referência mundial é a Space News americana você vai ver que é anunciado lá quando empresas fazem revisões de satélite foguetes são coisas mais internas realmente mas de satélites a revisão de projeto é uma etapa que se comemora ou pelo menos que se anuncia por quê? porque significa que por causa do sistema que a gente usa de projeto de teste de projeto você vai avançando por etapas as tais das revisões e você passa pela etapa A pela etapa B etc 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 e é aprovado em cada uma dessas etapas a aprovação nessa etapa significa que você está autorizado e isso é gerar uma banca externa a EB por exemplo fez parte da banca de revisão do VLPP você está autorizado a avançar do ponto de vista da SENIC agora para a sua pergunta é basicamente o seguinte tem duas razões na minha opinião aí você vai ter que perguntar ao pessoal da SENIC quais são as razões dele mas tem duas razões a primeira é que há um hábito é importante e tem um certo uma certa importância mercadológica eu anuncio que eu estou avançando em um projeto então do ponto de vista da empresa significa que eu não estou parado o projeto avança e tem uma segunda razão para isso que é a seguinte a gente tem que lembrar que esse é um financiamento da FINEP é um financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico FNDCT e esse financiamento ele é dado em etapas também o dinheiro é liberado em etapas e ele é liberado contra a demonstração de que o projeto está avançando seria uma medição do projeto então o projeto está avançando como é que você demonstra isso via as revisões então as revisões também são importantes para a FINEP para dizer o programa está ok eu estou vendo que vocês estão avançando eu estou liberando a fase seguinte de recursos então tem essas duas razões por que a gente ainda não ouviu falar ou vamos ouvir falar da revisão do projeto do VLPP da AKE vamos ouvir falar da revisão do projeto da AKE está certo os projetos eles foram aprovados muito próximos mas não exatamente no mesmo dia eles foram anunciados no mesmo dia mas eles foram aprovados diferentemente no tempo pouca coisa então a AKE está fazendo o seu próprio trabalho preparando a sua documentação e vai fazer a sua revisão também essas coisas são sistemáticas dentro do programa se você me perguntar se a AKE vai fazer uma revisão e anunciá-la como a SENIC fez isso é uma questão da AKE do ponto de vista da FINEP eu preciso que a revisão aconteça e que a documentação seja aprovada se isso vai ser feito internamente ou se vai haver uma exposição midiática maior é a AKE que decide e a revisão do projeto do programa Cibers segue a mesma lógica que foi anunciada agora todos os projetos de satélite eu tenho um pouco mais de experiência com satélite você sabe disso eles seguem revisões periódicas e nós fazemos essas revisões geralmente em conjunto com a parte chinesa aconteceu uma revisão do Ciber 6 recentemente na China a E-Base esteve presente obviamente o INPE e a CAST o equivalente chineses esteve presente também e o projeto foi aprovado nessa revisão portanto mesma coisa ele passa para a fase seguinte para o Ciber 5 que é o satélite geoestacionário meteorológico que foi anunciado agora há pouco vai seguir a mesma coisa só que a primeira revisão vai demorar mais porque o satélite apareceu agora então os trabalhos estão sendo feitos tanto na China quanto no Brasil nós vamos fazer um primeiro relatório que é um relatório de caráter geral explicando a missão explicando as características do satélite não é uma revisão é um relatório de caráter geral porque é o relatório que acompanha o projeto de lei para aprovação do satélite é preciso lembrar que quando você tem uma parceria no caso da Sino Brasileiro no caso dos projetos Ciber o acordo internacional tem que ser aprovado no congresso e você tem que fornecer elementos para que o congresso faça análise tanto política quanto técnica então para o Ciber 6 isso já aconteceu o Ciber 6 está no congresso nacional agora para ser analisado para o Ciber 5 vai ser feita a mesma coisa o primeiro relatório para o congresso mas em paralelo as fases normais das normas que a gente segue normas da ESA tipicamente que nós seguimos as revisões de projetos vão acontecer a famosa revisão de fase A vai acontecer provavelmente no Brasil que deve ser a próxima revisão e o anúncio do formal do satélite que já foi feito na China deve ser reafirmado quando os dois presidentes se encontrarem na reunião do G20 este ano muito bem a gente vai para um rápido intervalo a gente volta na sequência continua essa conversa aqui com o presidente da agência espacial brasileira estando só não sai daí muito bem estamos de volta a gente continua conversando aqui com o presidente da agência espacial brasileira Marco Antônio Chamon sobre os principais projetos em desenvolvimento no país nesse momento a gente falou no bloco anterior sobre a questão da revisão do Cibers que foi anunciada recentemente e a gente continua falando desse programa importante sino brasileiro de construção de satélite Chamon eu fiz essa pergunta recentemente mas eu vou ter que refazê-la por favor por que a China entra num convênio com o Brasil para construir um satélite geoestacionário que só vai olhar para o Brasil quer dizer no Cibers o satélite fazendo a órbita baixa captando a imagem do Brasil da China de todos os lugares a um interesse óbvio ou tem imagem do meu território neste caso não quero agradecer mais uma vez a oportunidade por entrevistarmos o do CPTEC o Gilvan Carvalho e ele prontamente respondeu disse que os chineses tem interesse nos dados e tal não sei não me convenceu muito bem se o Gilvan não conseguiu convencer eu talvez não consiga mas aqui está a minha visão dessa situação bom primeiro vamos lá há um interesse da China na relação com o Brasil o interesse é bastante geopolítico sabemos disso há um interesse é muito o Brasil também tem interesse geopolítico na China então essa é uma primeira parte mas isso não explica um satélite geoestacionado de meteorologia eu poderia fazer nesse sentido qualquer satélite depois você tem o interesse do Brasil em evoluir na parceria com a China temos feito satélites ópticos de baixa órbita todo mundo sabe disso e que correm ou não estamos bastante satisfeitos com essa cooperação gostaríamos de avançar o avanço foi duplo dessa vez nós estamos fazendo um satélite de radar portanto é uma tecnologia diferente e nós nos interessava avançar para tecnologias meteorológicas e geostacionais nessa parceria embora isso não pareça muito óbvio para todo mundo é uma negociação entre duas partes não é o que os chineses querem nos oferecer também é aquilo que nós queremos fazer com os chineses o satélite geoestacionário seja de comunicação seja meteorológico estava nos planos decenais está nos planos decenais Brasil e China se você for olhar o plano decenal está marcado lá então nós avançamos com a ideia os chineses aceitarem digamos assim não é ruim para eles também há um desenvolvimento de um satélite vai ser mais caro vai envolver mais setores da indústria isso é bom para a indústria em dois países então você tem esse segundo aspecto você tem o terceiro aspecto que é o que o Juvan te apresentou quando você faz meteorologia e aí o Juvan vai me corrigir depois isso daqui vamos falar eu faço meteorologia do Brasil estou interessado em fazer a meteorologia do Brasil como é que a gente faz isso aí você pega os dados sobre o Brasil e para aquilo que está em volta do Brasil porque normalmente você precisa da informação do mundo todo para poder fazer a meteorologia local é aquilo que o pessoal chama de condição de contorno quais são as condições de contorno da atmosfera em volta do Brasil para que eu consiga utilizar isso como informação para fazer a análise dentro a informação de contorno ela é obtida do mundo todo é um modelo global muito mais grosseiro do que os modelos finos que você usa localmente mas é um modelo global que te dá as informações para os modelos locais como é que eu construo um modelo global com duas coisas você precisa muita teoria é uma física modelando isso daqui e você precisa dos dados para isso e esses dados são globais então também interessa para a China os dados sobre o Brasil agora tem especulações eu vou aproveitar posso dizer para vocês eu provavelmente não diria isso para outra ou em outros lugares se você conhece com mais detalhe a meteorologia sobre o Brasil você talvez tenha informações sobre chuva secas etc que podem influenciar na agricultura que é um grande negócio mundial e que pode interessar a muita gente e tem informação a esse respeito interessa para nós sem dúvida nenhuma interessa para os chineses são grandes compradores então acho que quando a gente soma tudo isso a gente entende que não foi um mau negócio para nenhum dos dois perfeitamente a vantagem da gente acompanhar o programa espacial há algum tempo é que a gente tem alguns relatos de coisas que podem vir a acontecer e naquela entrevista que você deu para a gente lá atrás um pouco antes errei todas as datas não, não quando foi lançado o 4A sim o Pinda tinha eu chamando o engenheiro chamando o doutor Antônio Carlos Antônio Carlos de Pinda desculpa aliás eu acho que eu falei Gilvã Carvalho é Gilvã Sampaio que é do CPTEC e vice-diretor do IT mas enfim o Pinda havia nos dado uma previsão de que naquela oportunidade que o Cybers 4 funcionaria por mais 4 anos 4 ou 5 anos e nós estamos chegando nesse limite como é que está essa avaliação vocês já tem alguma ideia de perder esses daí a questão é a seguinte por exemplo o satélite foi lançado com uma expectativa de 4 anos de vida útil está durando muito mais do que isso da onde vem essa expectativa do doutor Antônio Carlos conhecido como Pinda colega nosso há muitos anos da onde vem essa expectativa de mais anos basicamente a eletrônica do satélite engenharia mecânica etc que nós fazemos é bastante robusta é bastante conhecida funciona bastante bem o que é que tende a limitar a vida de um satélite tirando a falha eventual de alguma parte mecânica é combustível essencialmente e a capacidade de gerar energia as células solares nos paixazinhos as células solares que estão aqui mais a bateria e o sistema de energia se degradam com o tempo e geram menos energia no final da vida do que no começo contas para isso são feitas e aí essa geração de energia pode ser a gente sempre estima o pior caso e ela não está acontecendo no pior caso nós estamos com boas notícias com relação a vida da energia a segunda coisa é o controle do satélite feito pelo combustível que está dentro quando você faz as contas de combustível você imagina que o satélite vai ser lançado numa órbita errada alguns quilômetros errados eu vou ter que corrigir vai ser lançado aquela inclinaçãozinha errada eu vou ter que corrigir então eu coloco o combustível suficiente para fazer essas correções eventuais e durar mais de 4 anos de vida útil dele fazendo as manobras de ajuste como a injeção em órbita perdoe a expressão o satélite foi colocado na boa posição eu não gastei nada desse combustível que estava previsto ele sobra o que me garante mais tempo de ajustes lá em cima então basicamente essas duas coisas que nós tememos mais digamos assim degradação da parte de energia e gasto de combustível são coisas que não se favoreceram ao longo da vida do 4 está acontecendo um pouco a mesma coisa com o 4A certo? então para o 4 e o 4A a gente espera uma sobrevida o 4 se fosse 4 anos ele já teria terminado a vida útil dele e a gente está nessa sobrevida e ele está funcionando bastante bem o 4A pelas minhas contas termina a vida nominal dele este final de ano ele foi lançado em dezembro então termina em dezembro deste ano os 4 anos ele está seguindo o mesmo caminho vai ter uma sobrevida no Amazonia tem um caminho parecido talvez um pouco mesmo porque a gente é mais conservador mas tem um caminho parecido no entanto e aqui eu gostaria de claramente colocar essa fusição nós não podemos ter doime dormir em berço estranho nós temos um satélite com a vida útil já esgotada o 4 um satélite com a vida útil terminando o 4A e um satélite mais velhinho com 3 anos de vida que é o Amazonia 1 nós usamos esses satélites para monitoramento de biomas que é algo extremamente importante para o país então proposta da Agência Espacial Brasileira para os próximos anos é construir um novo satélite para substituir esses que estão aí e continuar podendo fazer monitoramento o Ciberset vem aí Ciberset Amazônia com outro nome mas é necessário nós ficamos digamos assim nós vamos dizer essa expressão antes vítimas do nosso sucesso os satélites são borros os satélites produzem dados de alta qualidade os satélites são úteis para uma política pública que é a política relacionada a mudanças climáticas a desmatamento é preciso continuá-la para a gente encerrar o capítulo do Cibers não é muito difícil encontrar na internet pensadores entusiastas pessoas interessadas alguns já envolvidos com a produção com o projeto que criticam o programa nos moldes que ele está hoje em linhas gerais o satélite é muito grande a massa não se faz mais satélite de duas toneladas as câmeras são obsoletas e enfim o que o senhor pensa a respeito desse tipo de crítica e assim existe paralelo no mundo tem gente lançando satélites de sancionamento remoto por imagens como são usadas de 20 quilos 10 quilos que faz uma qualidade semelhante sim existem satélites que tem mais baixa custo são satélites menores são satélites que são mais baratos para lançar portanto certo e são desde a vida útil desses satélites menores mais baratos etc ela tende a ser menor por duas razões você não lança um só essa é uma primeira coisa que a gente sabe disso você lança vários em um lançamento uma desera deles 30 o recorde hoje ainda é o chinês o indiano tem 7,4 satélites de um único lançamento e portanto você lança uma constelação em uma miríade o pessoal também chama de suave ele é um enxame de satélites e alguns falham alguns tem uma vida útil que é curta mas na média você ainda tem um conjunto de satélites que te dá a informação que você precisa o que que acontece um balanço que nós nunca fizemos vamos ser honestos você me pedir cadê o documento para fazer isso é um balanço que eu nunca fiz mas que eu já estou trabalhando para fazer se algum aluno de doutorado quiser fazer essas contas para mim eu agradeço que é o seguinte um satélite do tipo do Amazônia pega um satélite que nós fazemos sozinhos Amazônia com a câmera nossa um satélite do tipo do Amazônia 630 quilos era a massa dele de lançamento incluindo combustível esse satélite que a gente sabe reproduzir demorou 20 anos para fazer mas a gente sabe reproduzir facilmente esse satélite ele tem 5 anos de vida útil tipicamente pelos números que a gente tem ele deve ter sobrevida ele tem uma largura de faixa aquilo que eu consigo olhar grande e ele tem a resolução resolução é o pixel ideal para fazer bioma você não faz monitoramento de biomas com um metro de resolução é bobagem você não quer ver folha você quer ver desmatamento quer ver o uso do solo então esse é o melhor compromisso que tem uma resolução desse tipo tá bom ele tem uma certa duração ele tem uma certa largura de faixa um pixel etc e tal e portanto ele adquire um certo número de quilômetros quadrados ao longo da vida dele para você fazer a mesma coisa você não consegue fazer isso com um único satélite pequeno porque o satélite pequeno não tem um slot tão grande por quê? aí é lei da física não tem como revogar os tamanhos das lentes que geram o tamanho da distância focal etc gera a sua capacidade de olhar mais ou menos se você quer cobrir uma região amazônica 5 milhões de quilômetros quadrados ou no Brasil todo seus 8 milhões e meio você precisa passar várias vezes e portanto você recolhe seus quilômetros quadrados ao longo de 5 anos você faz isso um certo número de vezes e portanto você tem o custo em centavos por quilômetro quadrado qualquer coisa assim que é o custo de um satélite você teria que fazer a mesma coisa com um conjunto grande de satélites pequenos eventualmente que vão viver menos eventualmente alguns que você lançarem sequer vão funcionar acontece e mais importante do que isso a qualidade da imagem tem que ser comparável quando lançam um satélite melhor perguntar para os especialistas quando se lança um satélite e diz a resolução desse satélite é um metro e você vai olhar a imagem a imagem de um metro é borrada você vê a imagem você vê borrada a imagem útil ela tem 5, 6, 10 metros é aquela imagem que eu uso então não estou dizendo que todos os satélites são assim mas eu estou dizendo que existem anúncios que não são mentirosos o cara diz eu tenho um metro de resolução e ele tem só que a imagem é menos útil a imagem útil para mim é o equivalente de 3,5, 5, 10 tá bom mesmo assim ainda é útil ainda é importante portanto a gente teria que comparar as mesmas coisas quando eu digo para você que a imagem do Amazônia é de 56 metros quadrados 56 metros de píxer a imagem é efetivamente de 56 metros eu posso inclusive conseguir coisa melhor mas eu não anuncio assim vou anuncio 56 muitas vezes em outros casos é o contrário então a crítica é correta a dúvida é correta a crítica não porque as mesmas pessoas que dizem que estão ultrapassadas não tem essa conta para me mostrar é preciso fazer a análise por exemplo eu tenho uma informação do pessoal do DLR DLR agência espacial alemã pessoal do DLR trabalhando com radar outra coisa totalmente diferente qual é a informação que ele me dá existem satélites pequenos radar existem a tecnologia é mais menos madura menos madura do que a para ótimo mas existe e segundo a informação do DLR é do ano passado essa informação ainda é mais compensador fazer satélite grande de radar e de satélite pequeno portanto não é óbvio dizer o pequeno é melhor ele é um novo nicho ele é competitivo e essas são as contas que a gente tem que fazer nós estamos preocupados com isso estamos tanto é que nós estamos fazendo satélites pequenos você perguntar para o nosso amigo Pinda ele vive dizendo eu estou fazendo o Biomessat e eu preciso de dinheiro para completá-lo o que é o Biomessat é um satélite pequeno ele tem 10 quilos 12 quilos 15 talvez no máximo que faz medidas ópticas de vegetação é a mesma coisa que o Amazônia faz? não ele tem uma distância que a gente chama de largura de faixa menor ele tem uma certa resolução 40 metros e ele tem uma vida útil pequena a gente espera entre 1 e 2 anos o que significa que eu também estou estudando também estou trabalhando também estou desenvolvendo tecnologia para satélites pequenos mas para ser operacional hoje eu conheço sei fazer e é o melhor para mim um satélite um pouco maior gigante? não um satélite de 600 quilos é um satélite pequeno compare com os que tem por aí desafio lançado você que é estudante aí está querendo fazer doutorado de matemática aplicada ou alguma outra linha de pesquisa correlata pode encaminhar o doutor Chamon o seu currículo os seus dados bancários e fazer uma proposta para fazer esse doutorado aí vocês vão ter uma experiência num satélite menor que a Visiona está fazendo perfeitamente né e esse satélite pode sofrer esse esse problema do beijo esplêndido dos dois que estão por aí para acabar? eu acho que sim é verdade que a gente tem que lembrar o seguinte o satélite que a Visiona na realidade é um consórcio liderado por a Visiona está fazendo é um satélite de alta resolução pretensão deles é ter uma resolução post-processada de um metro então ele não é útil um metro útil post-processado ele tem menos na imagem direta depois você faz um processamento extra e você consegue um metro de resolução útil isso é muito bom porque nós não temos esse tipo de desenvolvimento no Brasil mas ele não vai servir para essa finalidade ele vai servir para outras coisas por exemplo ordenamento territorial certo por exemplo para questões de relevo se a gente conseguir fazer um modelo 3D usando esse problema ordenamento territorial entenda cobrança de IPTU por exemplo a prefeitura vai poder olhar assim e saber se você construir um metro para lá e cobrar o IPTU isso é verdade também para planejamento de cidades o pessoal fala muito hoje de smart cities cidades inteligentes elas precisam muito dessa informação se nós tivéssemos um conhecimento do relevo aí é um relevo em 3D não é o que a Visiona está fazendo mas se nós tivéssemos um relevo em 3D do Brasil todo uma boa resolução o que eu entendo por boa revolução 10 metros de erro 3 metros seria ótimo nós teríamos condição por exemplo de planejar muito melhor as capacidades das cidades para resistir a desastres naturais o relevo é aquilo que define a gente sabe que no Brasil é chuva ou falta de chuva que causa grandes problemas em termos de desastres naturais então conhecimento de relevo é importante essas coisas nós estamos avançando o chateiro da Visiona é uma contribuição importante para isso não é destinado à vegetação tá certo eu quero agradecer demais mais uma vez ao presidente da Agência Espacial Brasileira por nos receber aqui durante a SBPC a gente vai ficando por aqui mas volta na semana que vem então eu vou te interromper pois não nós fazemos 30 anos este ano você sabe disso eu queria te oferecer o PINS que bacana olha só igual o meu aqui olha que bacana atenção você que não tem agora eu tenho vou abrir porque a falta de educação não abriu presente na frente e eu queria agradecer muito essa oportunidade de contar um pouco do programa espacial para o público muito bacana muito obrigado a vocês por esse trabalho legal então a gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita você que quiser conferir todos os nossos programas deve acessar a nossa página no Facebook no Youtube melhor dizendo que está aí para você nesse momento e você também pode acessar a página da TVT tchau gente até semana que vem até logo meu cara obrigado meu querido muito bom acho que esse chá aqui é um legal pra caramba